DJ Lex, ou moral de Tabi Suma? Para de caô, problema é meu sobrenome O bonde caiu pra pista Bota aí o bonde assim for Deixa os garotos brinca Plem, pa, pa, pa Nada boa, não Plem, pa, pa B-B-B-B-B-B-B-J-Lex O moral de Tapa e Suma Trajadão só de veludo O meu bonde incomoda Lança o cap, lança a pica Lança a bema, lança a corda Trajadão só de veludo O meu bonde incomoda Deixa os garotos brinca Trajadão só de veludo O meu bonde incomoda Co-co-ca-ca, ei Co-co-ca-ca, ah Co-co-ca-ca, não Co-ca-ca, para de caô Problema é meu sobrenome Para de, para de caô Problema é meu sobrenome E o bonde caiu pra pista Volta aí, vou na f Muito Dessicone, 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 Dessicone. Dessicone, Dessicone.